Na semana passada eu gravei um vídeo contando um pouco sobre um problema bem chato que eu tava tendo com a ASUS Mais precisamente um problema que eu tive com o meu Zenfone 2 e que tava levando bastante tempo pra ser resolvido Dias depois de eu gravar esse vídeo a ASUS me ligou e hoje eu vou contar pra vocês em vídeo exatamente tudo o que aconteceu sobre esse problema E aí galera, eu sou o Rafinha e as minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, não esquece aí de me seguir em cada uma delas Eu queria começar esse vídeo pessoal comentando com vocês uma coisa muito importante que é a seguinte O meu problema sim foi resolvido e adiantou demais eu gravar aquele vídeo pra vocês pessoal O que rola é o seguinte, caso vocês não tenham visto o vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição E no cardzinho que aparece aqui no canto e um desses cantinhos aqui na parte de cima É só você clicar aí que você pode conferir tudo o que aconteceu relacionado a esse problema Mas resumindo a história pessoal, o meu Zenfone 2 deu um problema quando ainda tava no tempo da assistência técnica Tinha menos de um ano que eu tava com o aparelho Eu mandei ele pra ASUS e ASUS levou mais de 5 meses no total da situação pra resolver esse meu problema Mas agora finalmente ele foi resolvido O que rolou foi o seguinte pessoal, eu gravei o vídeo no sábado E quando chegou na segunda-feira, dois dias depois, na segunda-feira de manhã cedo A ASUS me ligou, entrou em contato comigo Explicando a situação, primeiro pedindo desculpas por esse problema todo com o Zenfone Me explicou que eles estavam passando por uma mudança de assistência técnica E essa mudança fez com que vários aparelhos saíssem prejudicados Porque, digamos que levou muito mais tempo do que deveria levar Pro celular ser consertado da forma normal, digamos assim Eles me explicaram que isso não era algo comum da ASUS Pediram desculpas mais uma vez E me falaram o seguinte Como o meu Zenfone tava com um problema E tinha sido um problema bem grave relacionado à placa dele E que ia demorar um bom tempo pra ser resolvido Eles me disseram, me perguntaram se eu não aceitaria Receber um Zenfone Zoom na troca do aparelho Já que o meu celular ia ficar tanto tempo lá com eles E eles não iam conseguir resolver esse problema tão cedo Então pessoal, eu recebi esse Zenfone Zoom aqui Que o pessoal que me segue no Instagram deve ter visto Porque eu já postei algumas fotos a respeito dele E galera, sinceramente Esse celular aqui é incrível Eu tô gostando demais dele por vários quesitos Desde a câmera traseira e a frontal Que também é muito boa Até a questão da bateria dele que tá durando bem A questão do armazenamento dele que também tá muito bom É um celular que tem 128GB de memória Então isso daí é incrível Só que assim pessoal, não pensem que eu vou dar água pro vinho E de um vídeo criticando a ASUS Eu vou passar a ser 100% elogios a ela Eu quero deixar bem claro algumas coisas nesse vídeo aqui pessoal Primeiramente, eu quero agradecer a postura da empresa Porque a ASUS mostrou uma coisa muito interessante Chamada seriedade Porque ela tratou o meu problema da forma correta Que foi tentar encontrar uma solução Assim como ela deve tratar Caso um problema parecido com esse Aconteça com qualquer um de vocês que tá assistindo esse vídeo Não só a ASUS, mas a Samsung, a LG Sei lá, a Quantum Todas as empresas que produzem smartphones Devem tratar o usuário Não importa se ele ganhou o celular Se ele comprou Se ele comprou à vista ou parcelado Da mesma maneira Resolvendo o problema dele Afinal a empresa ela faz o celular pra gente Não é a gente que compra o celular pra dar lucro pra ela É ela que faz o celular pra gente Nós que temos interesse em comprar uma infinidade de aparelhos E a gente escolhe aquela empresa Pensando que ela vai oferecer sempre o melhor serviço Dentro das possibilidades dela, obviamente Então pessoal, esse é o primeiro aviso que eu queria dar pra vocês Agora uma outra aviso muito importante é o seguinte Muita gente me criticou por gravar aquele vídeo Falou que eu tava errado Que eu tava arrecadando de barriga cheia Que cavalo dado não se olha os dentes Falou um monte de coisa assim que eu fiquei meio surpreso Porque o que que acontece pessoal? Toda situação onde isso acontece Você tem que anunciar, você tem que falar Você tem que colocar a boca no trombone Lutar com as armas que tem, digamos assim Não tô dizendo que aquele vídeo eu gravei pra criticar a ASUS Que eu gravei ele pra falar mal da empresa Ou pra sujar o nome da marca, muito pelo contrário Eu admiro muito a ASUS porque ela faz celulares de qualidade Só que esse problema que eu tive Que muitas pessoas também tiveram Um problema muito parecido ou igual a esse Foi algo chato e foi uma coisa Foi um erro da empresa E que ela tinha que trabalhar pra consertar de alguma forma Assim como por exemplo, se um usuário tivesse comprado um Zenfone 2 E o celular levasse mais de um mês no conserto Ele tinha o direito de pedir um novo smartphone Ou reembolso total com o valor corrigido Porque isso tá na lei Você tem isso daí pra qualquer marca não só de smartphone Mas de eletrônicos e de produtos que você compra pela internet Não só pela internet, né? Produtos que você compra na verdade E que tem a garantia Só que no meu caso eu não tinha nem a nota fiscal Então eu não pude resolver E a ASUS encontrou a seguinte resolução Que foi me dar esse celular aqui Eu tô feliz por ter ganhado ele, pessoal? Sim, eu estou Mas não significa que eu tô hiper feliz ou que Eu agora só vou elogiar a ASUS Muito pelo contrário Se ela tivesse me dado um outro Zenfone 2 eu estaria satisfeito Se ela tivesse me dado um celular equivalente Um Zenfone Selfie Ou um celular superior como foi o caso do Zenfone Zoom Ou o Zenfone 3 Eu teria ficado feliz sim Mas eu acho que o principal, pessoal Não foi ela ter me dado o celular Foi ela ter encontrado uma solução pro meu problema Porque isso é muito importante E eu acho que a dica que eu tenho pra dar pra vocês é essa, pessoal Se você tiver qualquer problema Com celular, com eletrodoméstico, com eletroportátil Com qualquer eletrônico Ou qualquer coisa que você comprou Você não pode ficar quieto Não pode ficar calado Às vezes a gente pensa assim Não, vai dar muito trabalho eu recorrer Eu tentar entrar no Procon Eu sair naquela burocracia toda Tentando achar um jeito de resolver o problema Mas não, não existe isso Sempre tente encontrar uma solução plausível Uma solução dentro da lei Uma solução correta pro seu problema Porque, afinal, essas marcas Elas estão cheias de reclamações E o que vai diferenciar no fim das contas É como ela resolve cada um desses problemas Enfim, pessoal Eu acho que a mensagem tá dada Eu dou pra vocês entenderem Que eu não gravei aquele vídeo pra criticar a Asus Nem tô gravando esse Pra elogiar e pra dizer que a empresa é a melhor do mundo Só que eu quero dizer que o meu problema foi resolvido E como eu falei Sempre encontre um jeito de correr atrás da solução pro seu problema Enfim, pessoal Com isso eu encerro esse vídeo A propósito, pra quem não entendeu Esse celular aqui Ele é o Asus Zenfone Zoom Antes que me perguntem E é um celular que eu realmente tô gostando bastante Devo usar aí pra gravar vídeos futuros aqui no canal Porque eu pretendo ficar com esse celular aqui por um bom tempinho Ainda mais pra gravar vídeos Ainda mais que ele tenha essa câmera aqui Sensacional Mas enfim, pessoal Com isso eu vou encerrando esse vídeo Se você curtiu, deixa o like Compartilha nas redes sociais Eu vou ficando por aqui, pessoal Valeu